Uma coisa que é bem comum durante a produção de um filme ou de uma série são os produtores ou roteiristas criarem um personagem não saberem onde encaixar ele direito ou simplesmente não acharem que tem necessidade de colocá-lo na trama e simplesmente descartá-lo e são os mais diversos motivos que levam um personagem a ser deletado como eu já mencionei antes, pode ser por falta de tempo pelo fato do personagem ser meio desnecessário pra trama por causa de polêmicas, entre vários outros e com Maleropony não foi diferente por mais que em Maleropony não tivemos muitos casos de personagens deletados ainda sim tivemos alguns e é sobre eles que eu vou falar hoje Hello Crystal Ponies, aqui é a Laura Melipelial e hoje vamos tentar desvendar o mistério por trás dos personagens deletados de Maleropony Vamos começar com o filme da nova geração há muito tempo atrás eu fiz um vídeo sobre as concept arts dos personagens dessa nova geração e eu mencionei vagamente três personagens que foram deletadas que poderiam ter feito a história tomar um rumo completamente diferente Você tá louca minha filha? E elas são as Valentonas da Izzy um grupo de três ponies que parece ser aquele estereótipo de meninas ricas, populares que implicam com os nerds então acho que uma das características mais presentes na personagem iria ser ela tendo que lidar com o bullying dessas três ponies mas isso é só uma teoria minha pois se não fosse pelo nome não teríamos ideia do que essas personagens iriam influenciar na história meio que até hoje não sabemos não sabemos o que exatamente elas fariam pra Izzy ou por que elas fazem isso só temos a informação de que elas iam implicar com a Izzy apenas e enquanto eu pesquisava sobre essas personagens eu acabei achando essa imagem eu só não sei se são duas personagens diferentes das que eu acabei de mostrar ou se elas são apenas uma espécie de concept art da concept art essa eu não entendi ou seja, uma versão descartada daquelas personagens ou vice-versa eu já acho que são cinco personagens diferentes o que eu acho interessante é que essa poneizinha loirinha é estranhamente parecida com aquela pône que faz bullying com a Twilight naquele teaser do novo desenho de My Little Pony que vazou será que é uma coincidência? ou elas são realmente a mesma personagem? e já que a gente entrou no assunto filmes ou filmes de 2017 também teve alguns personagens que foram deletados durante a sua produção sendo uma delas a Cosmos que era pra assumir o papel da Tempest no filme mas não se apega muito a essa personagem pois se ela está nessa lista é porque ela nunca teve a chance de brilhar na tela de um cinema já que ela com o tempo foi sendo modificada até chegar a Tempest que conhecemos e eu não queria falar nada mas essa personagem parece ter uma história muito mais interessante do que a da Tempest pois algo teria acontecido com ela ao ponto dela ter que substituir várias partes do seu corpo não só o chifre enfim seria legal se eles tivessem feito pelo menos uma referência a ela na G5 ou na oitava temporada sei lá e temos uma personagem que chegou a aparecer na série mas foi uma vez pra nunca mais e eu me refiro a essa figurante que não tem o nome oficial por isso que os fãs a chamam de Caramel e isso não é à toa pois Caramel é o nome desse pônei aí acho que dá pra notar uma certa semelhança entre eles não é? mas são a mesma coisa essa personagem apareceu por literalmente pouquíssimos segundos em um episódio lá da primeira temporada e essa foi literalmente a única aparição dela na série inteira e essa personagem me desperta muita curiosidade a teoria mais aceita entre os fãs é de que os dois são realmente o mesmo personagem? já outras pessoas invalidam essa teoria pelo fato de que o Caramel aparece nesse mesmo episódio na sua forma habitual mas eu não quero focar muito em teorias apenas o fato de que essa personagem não apareceu em mais nenhum episódio da série aconteceu alguma coisa pra Hasbro achar melhor não colocar mais essa personagem nos episódios? eu não sei e isso me mata de curiosidade então a minha conclusão é essa figurante que apareceu por menos de dois segundos em um episódio lá da primeira temporada com certeza é a personagem mais misteriosa de toda a história de My Little Pony não seja ridícula não, mas eu sou tão boa nisso eu gostaria de agradecer e mandar um salve para os nossos membros do canal e tchau até os próximos vídeos Tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti